Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. Damos hoje início à reabertura das atividades do Círculo da História, agora coordenado pelo professor José Eduardo Franco, nosso bem-conhecido, membro do Conselho Supremo, e quem agradeço muito a disponibilidade para conduzir esta nova etapa do Círculo da História. E começamos hoje com um ciclo de conferências, chamadas Conferências Globais, abordando um tema que é muito caro ao professor José Eduardo Franco, ao professor João Paulo Oliveira e Costa, quem já me falarei, e a mim também, e portanto que no fundo consiste em colocar Portugal num contexto mundial e assim entender a nossa identidade, que é preciso dizer-lhe dizer como Círna, para poder ser cultivada e preservada e valorizada. Nem propósito, o professor Oliveira e Costa acaba de publicar um novo livro de História de Portugal, mas que provocatoriamente não se chama de História de Portugal, mas Portugal na História, uma identidade. e que no fundo dá-lhe o tom deste olhar. Não é um olhar a Portugal da História e olha para o seu próprio umbigo, mas é Portugal que focado na História do Mundo, portanto, que reflete sobre o papel que nós interpretamos e interpretamos isso para um país que vai celebrar 900 anos, que talvez quando nascesse as pessoas tivessem a ideia de quem pensasse no sonho de fazer um país que seria improvável que o fosse feito, mas fez-se, e que depois navegou por todo o mundo e deixou a sua língua e rastos um pouco por todo o espaço global. Isso é uma peça fundamental para nós dos entendermos. E sermos prósperos, sermos felizes, nos realizarmos, irmos ao encontro dos pobres, cultivarmos de capital extraordinário que os nossos tempos passados nos julgaram de geração em geração. Este é, portanto, o eixo em que este ciclo irá ser conduzido. Este ciclo é dirigido pelo professor Paulo Moura Braga, que também já aqui intervém muitas ocasiões em conferências da área da História neste Salão, na Sociedade Histórica. A última foi, salvo o erro, do quinto centenário de Dom Manuel, uma magnífica conferência que tivemos a ocasião aqui de ouvir e que agora dirige este ciclo que já tem sessões marcadas, pela fevereira, por março, mas isso falará o Dr. Paulo Moura Braga, que me seguirá. Portanto, uma vez mais, muito obrigado a quem aqui está para seguir esta conferência. Obrigado também a quem nos segue através do streaming pela internet. Obrigado ao professor José Eduardo Franco e ao professor Paulo Moura Braga pela disponibilidade que tiveram de dirigir o círculo e este ciclo e muito obrigado também ao professor João Paulo Moura Braga e Costa, que encontrou uma aberta para nos vir falar do Portugal e a globalização. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Dr. José Ribeiro Castro, Presidente da Sociedade Histórica da Independência. Excelentíssimo Sr. Professor José Eduardo Franco, Diretor do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. João Paulo Costa, conferencista desta primeira sessão. Minhas senhoras e meus senhores, tenho muito gosto em voltar à Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Desta vez não irei preferir uma conferência como fiz em dezembro do ano passado, por ocasião do centenário da morte do Manuel, mas hoje irei então abrir este ciclo de seminários intitulados Histórias Globais Portuguesas, como já explicou o Dr. Ribeiro Castro. Vamos então hoje ouvir o professor Dr. João Paulo Oliveira Costa. Teremos depois uma sessão mensal e como já foi dito, já temos conferencistas para fevereiro, março e abril, portanto já estão confirmados e já estão agendadas essas intervenções. Antes de passar a palavra então ao nosso conferencista, gostaria só de dizer algumas palavras de apresentação. O professor João Paulo Oliveira Costa é professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa e também titular de uma Cátedra Unesco, o Património Cultural dos Oceanos. É investigador do CHAM, de que foi diretor no Centro da Universidade Nova e, como todos nós sabemos, é um dos nossos maiores especialistas em história dos descobrimentos e da expansão portuguesa. Poderia salientar muitos títulos da sua autoria. Pessoalmente, se me for permitido, eu gostava de salientar aqueles que, não estou a dizer que são os mais importantes ou os mais relevantes ou os melhores, mas são aqueles que me disseram pessoalmente mais alguma coisa. Uma biografia de Dom Manuel publicada em 2005, uma biografia do Infante do Henrique de 2009. A História da Expansão e do Império Português que coordenou e que foi um dos autores. É autor de aproximadamente um terço da obra, que saiu em 2014. E o livro mais recente, que o Dr. Ribeiro Castro já falou, Portugal na História, é uma identidade. Uma obra não muito comum por parte de um historiador, mas que é, talvez também por isso mesmo, digna de ser salientada. Para não estarmos a perder muito mais tempo, vou então passar imediatamente a palavra ao professor Dr. João Paulo de Oliveira e Costa, que nos vai falar então sobre Portugal, país da globalização. Muito obrigado. Dr. Guilherme Castro, Presidente do Estado de Saúde de Vência de Portugal, o Sr. Gerardo Franco, o Sr. Paulo Lomar, o Sr. Jorge Vangel, o antigo Presidente da Sociedade Histórica, todos os colegas e professores aqui presentes, aqui ou em streaming, a minha portada, um agradecimento pelo convite. Estar nesta sala é sempre de mim uma honra e um gosto. Vim aqui a primeira vez há mais 30 anos. Servi-me um tempo em que tinha disponibilidade na Sociedade Histórica. Espero voltarem a ter tempo para voltarem a servi-la de maneira mais efetiva. E para já, vou-te encontrando umas albembas abertas com o Sr. Paulo de Baricastro. Agora, aqui está. O tema de Portugal é a globalização. Podíamos começar a pensar no conceito de globalização, que é um conceito que se discuta. Já fui a dois congressos, só para discutir o assunto. Fui a um em Florença, que fui a outro logo em 2012, que fui a outro em 2014, no centro da Inglaterra, à Warwick, no estado de Warwick, e destino. Destino porque percebi que não vale a primeira coisa destas, porque adotava na sua. Porque o conceito de globalização não é um conceito sério. Vamos lá ver. Quando eu estou aqui a trabalhar, o conceito internacionalmente, o conceito de globalização não tem uma discussão séria. Porque uma das pessoas que, quando eu falei que a Roma, no século XVI, já havia sido associada com a cidade global, por exemplo, Roma, porque dirigia as missões à escala universal, resposta numa cidade com inquisição nunca pode ser global, que tem uma coisa a ver com as outras. E depois desta discussão, ainda fui eu, como digo, ainda fui eu, na sua conferência, mas achei que depois quero perder tempo. Eu era gastar cera com guins de fundos, porque não valia a pena. E a globalização, eu disse isto numa outra conferência, há pouco tempo. Porque, em relação ao livro, uma das coisas que já me perguntaram, no livro que eu escrevi, foi o senhor não explicou o seu conceito de nação. Eu não tenho o conceito de nação, está no dicionário. Eu estive na Universidade Católica, numa discussão sobre a língua portuguesa, e foi o bispo, ou foi o arcebispo do ano que participava, online, que disse, quando eu era alunista, nós muitas vezes, quando começamos a conceito, nós académicos, ao conceptualizarmos, desviamos, criptamos a linguagem de uma maneira errada. As palavras não têm que ter conceitos, eu não interessa a ninguém. O que é que eu acho que quer dizer a palavra de globalização? A todos nós o que interessa, e a mim também, é o que é que a palavra de globalização diz? No dicionário. E se nós todos, académicos, nos remutêssemos à humildade de usarmos as palavras de acordo com os dicionários, metade das confusões académicas, não existiam sequer e depois andámos a ter muita gente, compreendo também, mas só para vos dizer, portanto, que o conceito de nação, a mim foi muito simples, citei Marisa Matias, enquanto candidata à Presidência da República, que uma vez na TSF, eu escutei e disse, eu sou candidata à mais alta magistratura da nação, há dito. E toda a gente pensou o que é que ela dizia, e todos os governos disseram que a nação é isto. Só para dizer que em cima só a nação, portanto, globalização, não vale a pena inventar muita globalização, é a capacidade de estarmos em articulação uns com os outros. Não interessa se é por fluxos económicos, se é por religião, se é só por comunicação ou se é pela internet. A questão que se coloca é quando é que o mundo entrou numa dinâmica em que, irreversivelmente, as sociedades, uma a uma, acabaram por setoras englobadas na globalização que nós vivemos hoje. Se é preciso, se foi o Sebaston ou o Moçápin, o Sápin espalhasse pelo planeta. Se foi preciso, a certa altura, toda a gente sofrer com um eclipse qualquer. Ou se foi preciso, de facto, haver uma civilização que irreversivelmente desencadeasse um processo de comunicação que nunca mais acabou. Ou se é preciso, não chega a isso, se é preciso que as comunicações sejam menos de 80 dias de água voltou o mundo em menos de 80 dias, então temos que ficar que a globalização fica muito mais à frente. Isto já são discussões que podem ser imensas. Há uma coisa que ninguém pode retirar é que, de facto, com os descobrimentos desencadeados em 1434, pela barca de Gilianes, quando passa o projetor, o mundo mudou para sempre. Isto é um facto concreto. O mundo mudou para sempre porque em um conjunto de civilizações que estavam completamente bloqueadas e que se ignoraram, mas há as outras que passaram uma unicada entre si. E a prova de que isto é uma revolução, de que este movimento, aparentemente simples, é uma revolução, é aquilo que os próprios protagonistas desses primeiros movimentos, o destino que eles nos deixaram. Uma particularidade que é o estúmulo de quem sabe escrever, porque é o estúmulo da escrita, de pessoas que têm aí a escrita. Alguns deles analfabetos, é verdade, mas em cada barco, 500 pessoas que sabiam escrever, que encontraram, em muitas circunstâncias, populações que não usavam a escrita e que, portanto, não deixaram o registro desse encontro. Mas sim, é importante que se diga, eu não conheço os pontos quatro cientistas, portanto, do século XV, relacionadas com os descobrimentos, que sejam unilaterais. Eu não me defino. Todas as fontes, sejam atores portugueses, sejam italianos, sejam castellanos, seja o que for, em todas, em todos esses testemunhos, está assim para dizer o que é que eles sentiram e qual foi a reação das pessoas com quem eles se encontraram pela primeira vez. Ou seja, quando falamos dos descobrimentos, não estamos a falar de um acto unilateral, nos europeus, estamos a falar de um encontro. Em que, porque eu já ouço, a primeira vez que eu fui ao Japão, logo em 91, começávamos a descobrir, a gente já sabia que existíamos, mas não sabíamos que nós existíamos, pois não. Portanto, isso não tinha os descobrimentos, não no sentido. Claro que vocês já sabiam que existiam, mas não sabíamos que a gente existia. E, portanto, e a prova mais extraordinária é pelas fontes do século XV. O Diário da Piagem faz-se a Diário de Carabares de Cabinho, entre outros. Nós encontramos sistematicamente desta imagem. Chegaram-se. As escravelas ou as naus que chegam a um local, fazem uma paragem e desembarque nos homens. E encontram-se, ao fim de umas horas, ou imediatamente, encontram-se uma dúzia e meio dúzia de indígenas. No dia seguinte, já são dezenas. Normalmente, no terceiro ou no quarto dia, já são invontáveis. Isto é o espanto. Isto é o espanto que quem, basta um três ou quatro terem visto esta novidade absoluta, que é as pessoas não chegarem pelo mar, para imediatamente comunicarem aos outros e todos querem viver. E este, e este, e este, e este espanto, porque isto é nos dito por agora ver, seja em África, seja na Índia, mas ouça, não é possível. Eu ainda experimentei isso. Mais curiosidade do que por espanto, mas porque precisava de contato. Uma vez na praia, em que vivia à praia em Cana Norte, ia com dois colegas, isto já foi há 20 anos, ia com dois colegas e, de repente, quando nós já estávamos rodeados, não sei quantos filhos, o what's your name, o where I am from, rodeados, uns rodeados de maneira até incomodativa. Mas a primeira vez que eu fui também a coxime, também sim, parámos um cabo na mão de aula qualquer. Tenho serrafias depois do nosso cabo rodeado, não sei quanto, toda a lei foi ver quem era aquele mundo que estavam ali, de repente, estranhos, diferentes, porque a diferença continua a sentir-se, porque a maior parte das pessoas, não nós, que somos muito globais, porque viajamos muito, a maior parte que nós estamos aqui, mas ainda há muitas pessoas que ainda hoje, porque estamos super atentos internos atrás ainda mais, ainda passam a vida num espaço relativamente limitado e tudo o que é diferente é estranho. Essa estranheza é importante. Antes de avançar neste tema, gostava de vos contar três histórias. Porque eu hoje escrevo e faço história com o que li nos arquivos, com o que leio os livros dos meus colegas, mas também muito com a minha experiência de viagens, eu viajo bastante facto, porque cheguei no Cabo Verde e já vou amanhã para Itália, portanto, tenho, de facto, uma reputação muito forte nesta altura da minha vida e lido muito bem com isso. E lido bem com isso também no sentido da aprendizagem, e dou três exemplos. Um, durante as minhas viagens, é uma experiência que pode parecer despercebida, mas eu tive o prazer de contactar, antes de ser até visita de casa, ou hóspede de casa, para ser uma área nova dela, do atual Ministro dos Gossos Estrangeiros, o Dr. João Gomes Cravinho. Sou amigo pessoal da sua esposa, ela foi investigada durante o sangue durante muito tempo e, portanto, eu trabalhei muito com a Jéssica e, através da Jéssica, naturalmente, por favoriríssimas vezes. Encontrei-me com o Dr. João Cravinho, estive em casa deles duas vezes quando ele foi em baixa da União Europeia, em Nova Delhi, e sabia da vida deles a nascer quando era citar de Estado dos Gossos Estrangeiros, nos governos do PS, de liderados processórios. E eu não me esqueço, nessa altura, Portugal foi a segunda vez que Portugal ganhou uma eleição para o Conselho de Segurança. Se observarem com atenção, Portugal sempre concorda ao Conselho de Segurança, não é contra o México, nem é contra a Nigéria, é contra os outros europeus, ponto. Portugal candidata-se a um lugar de um setor contínuo, de um setor, que é o setor europeu, a Europa Ocidental. Mas não é bem, pois meto o Canadá, meto a Austrália, meto os ocidentais. E a verdade é que Portugal concordou até uns três frios e ganhou sempre, derrotando a Suécia, derrotando a Austrália, derrotando o Canadá, derrotando a Espanha, ganhou sempre. E da segunda vez que Portugal concordou, à França, era para haver a dupla na Uru, pela Tonga, por aquilo, por todos esses países pequeninos, lá não votam nas Nações Unidas. Não votam como a França, como a Alemanha. E a pergunta é, mas o que é que Portugal tem para oferecer às ilhas de Tonga, para que seja de Portugal a secretário, mesmo da Suécia, ou da Austrália, ou do Canadá, para o Conselho de Segurança? Mas a verdade é que o doutor João Brasileiro me lembro, que ele falou assim, ah, eu depois de chegar aos céus bastante bem, já pago alguma reunião, porque é uma vida muito antiga que ele teve, e muito intensa, e de grande serviço ao país, e que, nessa circunstância, a verdade é que, eu depois de dar uma vista de estar em Cabo Verde e de falar com a nossa Embaixadora, numa altura da terceira candidatura, e dizer, ah, isto aqui, os nossos colegas de Cabo Verde estão aqui a agenciar os outros todos à volta, a volta a fazer o mesmo, e, portanto, a perceção de que Portugal, já teve três, sempre concorreu ao Conselho de Segurança, ganhou, quando apresentou o Presidente, o caráter Presidente das Nações Unidas, ganhou, o doutor Ferdas de Amaral, e, nessa altura, estava a concorrer-se também ao Conselho de Segurança, tanto foi uma coisa difícil, porque estava a pedir dois lugares na mesma altura, e se está em Salve das Nações Unidas, é português, e com todo o respeito e o reconhecimento do papel do doutor António Poteza, aliás, neste livro que eu escrevi, nos Governos do pós-25 de Abril, o Governo mais interessante do ponto de vista histórico para mim, foi o Governo, não é que eu tenha votado, eu que não votei, mas é um Governo notório-mutatório, porque, de facto, o Governo tem algumas medidas estruturantes que vão ser reconhecidas daqui a 100, 200 anos, são os grandes movimentos políticos e culturais do final do século XX, serão os do Governo, eu quase de certeza estou como me ensino disso, e eu já os saquei assim, e... mas o claro é que o EG, o que tem as coisas sobrestígio pessoal, pode ter valido, pode ter valido 40% de eleição, mas o resto é Portugal que lhe arranjou, e Portugal só vizinho também não vale, foi Portugal porque tem o celular do Brasil, Angola, tem países que agenciam e depois tem esses pequenos estados insulares que acham que este Portugal tem alguma razão de ser, que é mais confiável e que mais facilmente os escuta e intervenha em favor dos seus interesses dos micro-estados deste planeta. E porquê? Porque há, e agora vêm duas histórias, vêm outras duas histórias para explicar porque é que isto acontece assim com uma certa facilidade. Uma, não tendo com esses micro-estados, mas tendo a minha experiência em 2016, estive um mês a dar aulas em Tel Aviv. E a certa altura, a nossa embaixada, a embaixada mencionaram, ah hoje, há aqui um festival de música mediterrâneca, hoje eu vim aqui de Portugal, quero vir, é à escalão, vamos lá, a escalão, claro que eu, no sítio do Ricardo Coração é meu, fui, claro que fui à escalão. Primeira coisa, nesta época, vou falar-me da globalização, no Portugal global. Primeira coisa é que estamos no Mediterrâneo, Portugal não tem, Portugal não tem fronteira com o Mediterrâneo, mas Portugal é, desde, desde as suas origens, um país mediterrâneo. Nós aqui em Lisboa da Jamba da Frondeira, Alfame, podemos dizer que é o último espaço mediterrâneo antes de avançar para o Norte, ou primeiro de avançar no Norte, e se andar para o Alfame e tiver um jeitinho, está aqui o Dr. António que sabe fazer isso melhor que eu, que é que há boas fotografias, e portanto, se com jeitinho eu posso dar uma profissão de que eu tive nas ilhas gregas. Posso ensinar o Alfame, mas já não posso fazer, já não posso fazer na irice a ele sequer, e portanto, é o último, é o último ponto do Mediterrâneo, e por isso é que os fenícios aqui vieram tão cedo, e depois os cartagineses e depois os romanos, e que a entrada dos povos mediterrâneos no território que hoje Portugal, em parte foi feita pelo Mar, e só quer dizer que o César Santo Romano, o cartagineses nunca tem para entrar aqui, e o Romano entrou no território de Paulo português à força, e não foi fácil, enquanto entrar para Lisboa foi muito fácil, porque era para o Mediterrâneo, depois os fenícios, por exemplo, depois do Tejo, só criaram uma pequena feitoria na Foz do Mondeiro, mas nada, é o limite, é o limite do Mediterrâneo, e portanto em Israel, estávamos medido de Portugal, no festival mediterrâneo, mas quem cantou foi a Lura, provavelmente a minha voz não conhece, porque eu não conhecia se não fosse aquele festival, mas a Lura nasceu na matemática da Alferta Costa, como eu, mas canta em criouro, porque é cá por diante, começava a ter nascer cá, e portanto, foi a Lura que tinha depois um baterista brasileiro e um guitarrista jamaicano, aquilo foi uma festa atlântica, com os israelitas completamente doidos, num festival mediterrâneo, em que Portugal só estávamos mal a assistir, porque, mas a Lura até estava na Embaixada de Bambola, até lá tive, nem sequer estava na Embaixada Portuguesa, e portanto isto é um sinal, isto é um sinal, para mim, muito significativo, do que é esta plasticidade da globalização, e portanto Portugal é um agente dela, portanto é um agente dela, de maneira como consegue facilmente buscar votos nos sítios mais remotos do planeta, em função de uma história diferenciada que tem, e numa dimensão que tem também, mas digo que com a mesma dimensão também temos os húngaros, com a mesma dimensão também temos os secos, e não vá buscar o voto às e as trombas e às outras coisas como nós vamos, com o que nós vamos, com o que nós vamos, com o que interagimos com eles. Outro episódio que tem menos tempo, é só dois meses, eu estive em Zanzibar no passado mês de novembro. Em Zanzibar é um que faz parte de um sistema de ilhas em cima do continente africano, que foram ocupadas os povos do Oceano Mínico, de uma forma colonial. Os dizem que não, mas foi assim. E nessa forma colonial, depois os portugueses quando chegam, o combate que os portugueses têm na costa oriental africana, seja pelo comércio, seja em alguns casos pela implantação militar, não é contra os africanos, no sentido, os negros, é contra os africanos, porque já lá estão há várias gerações, mas de origem asiática, de origem persa, de origem árabe, de origem indiana, contra os colonos, contra os poderes coloniais, instalares na borda do continente africano e exploravam o continente africano, onde extraíram já os escravos, o marfim e o ouro, tal e igual que depois os europeus, a começar os portugueses, vão fazer. O combate em duas sistemas coloniais não é um combate colonial, porque a comunicação já lá está. É um combate por dominar, por poder intermédio com aquelas ilhas que estão na franja do mar e com o que se pretentar, porque porquê é que é na franja do mar e não em terra, propriamente em terra continental? Em terra continental há muita gente e estes intrusos cobram isto por ser massacrados como é das vasilhas. Mas entre a terra e o Bahia é o suficiente porque a distribuição africana de facto não desenvolveu a navegação. E se bem, até hoje, uma vez que estive no Mestre Cátedra, de onde eles chegaram isto, tenho participado em várias reuniões da região africana para a própria estímulo, pode dizer o momento, a arqueologia sobre o Ático, eu lembro de uma vez que foi em Lindo, de um representante da África e o Sul dizer que a primeira coisa é as pessoas perderem o medo ao mar e prenderem a nadar, porque genericamente a África tem medo do mar e não nadam, e as pessoas não nadam. Estou a generalizar com dividência, mas estou a generalizar, nesse sentido que culturalmente é um tamo. E portanto, estando nas ilhas à porta do continente, controla-se tudo sem correr risco, não há nenhuma invasão, nenhuma flutinha vai ali aparecer para atacar, para atacar, seja quem for, sejam persas, sejam ários, sejam europeus, de qualquer sorte. Eu chego a Sanzibar, e os portugueses em Sanzibar não tiveram nada especial, no que é hoje a Tanzânia estiveram em Quilo e também largaram em Quilo, os portugueses estiveram no que é hoje Moçambique e no que é hoje o Quém, com uma aliança muito forte durante 100 anos com o Lindo e depois instalados numa portuguesa em Mombasa. E ali, há lá canhões portugueses, mas os canhões que lá estão portugueses não foram os portugueses que eles puseram. Os canhões que lá foram prendidos com inimigos portugueses foram os homanitas. Os homanitas é que dominaram toda a costa oriental africana até ao norte de Moçambique, atual, e comandaram em guerra com os portugueses, a certa altura capturaram a artilharia portuguesa e há canhões com a Estrela Armilar em Sanzibar, mas que não é porque havia lá um forte português, é simplesmente porque os homanitas, a certa altura, em que Sanzibar era a capital de todo o sistema humanita na costa oriental africana, os apanharam os portugueses. Depois, eu entrei num hotel junto à beira-mar, me fiquei, e a primeira coisa que vi, isto é uma feitoria, e daqui se viu a passagem dos primeiros navios portugueses e dos primeiros europeus chegar ao Oceano Mínico. A situação dos portugueses aqui é completamente, quer dizer, o hotel é um hotel dominiano, com os africanos depois a terem as posições de Valpernos, ainda hoje, porque é um pós-columilismo, vai carrerinho, e a verdade é que, mas está ali gratuitamente, mas está lá ainda. E eu não sei se daquela feitoria, se daquela feitoria, ou 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 se daquela feitoria passava no Gama, eu tenho muitas dúvidas porque o Gama vinha de Moçambique e foi para o que é hoje o Ken, então não sei se ele passou por ali, mas é reduzindo, mais extraordinário. No último dia, que eu lá estive lá numa conferência, e depois no último dia fui passear a travessar a ilha, e essa altura eu ia à caminha da praia, no extremo enorme, e aparece uma coisa de Portos Guissetman. Opa, Portos Guissetman, mas lá, o que é que é isto? Não pode perder um Portos Guissetman de lado nenhum. Bom, enfim, estava lá nos tomando umas coisas, tomando umas coisas. A primeira coisa é dar cá 10 dólares. Isto não é brincar. Paguei 10 dólares, eu ia sozinho para a minha família, daquilo dá dinheiro, e tinha lá tive que assinar um papelinho, de visita, portanto estava lá uns 10 dólares indicados naquela plataforma. Não sei, aquilo não é fortaleza burguesa nenhuma. Embora as coisas que podem ter ali umas coisas, os portugueses vão ter lá tido qualquer coisa, mas não há nada que seja evidente. E portanto o que está aqui é a memória do globalizador. Porque se eu disse, estabelecimento mundial, ninguém ia lá. Ninguém ia acreditar. Ninguém me dissesse, estabelecimento alemão, continuavam todos a rir-se. Ou espanhol, continuavam todos a rir-se. Enquanto muitos seguiam inglês ou holandês, mas aí se calhar achavam que ia ser uma coisa mais composta do que aquilo que está para ali. E por todos os efeitos, os primeiros são os portugueses. Isto ninguém tem dúvidas. E portanto, a forma como, é muito interessante, hoje já ganham os portugueses, e há muitas discriminações, mas também por tempo os portugueses vão ganhar muito dinheiro. Porque depois avançamos, vamos a Molino e também lá o gamba-pillar, que é uma coisa, é um pastiche, que é uma evolução que dentro talvez tenha um padrão original, mas que é um pastiche desde o século XVII. A verdade é que para ir ao gamba-pillar não tem de se pagar. E portanto, não tem de se pagar, e é funcível para toda a gente que está a gente acha que faz sentido. Porque é ver as coisas dos globalizadores. E insisto, estivesse lá, isto é o gamba-pillar, foi feito por suecos, e ninguém, toda a gente se ria, toda a gente percebe que não. E quando dizem os portugueses, mesmo que eu no caso de Sanzibar tenha as maiores das dúvidas para falar alguma coisa, toda a gente toma aquilo por bom, porque a única hipótese é ser português. E portanto, recolhi estes exemplos simples, de Israel e agora de Sanzibar, irei ver outros mais à frente, mas sobretudo para insistir neste aspecto. Por mais votas que uma certa elite, uma minoria barulhenta, faça aqui barulho, em Lisboa ou no nosso país, o resto do mundo não a escuta. O resto do mundo olha para os portugueses, de facto, de facto, como os primeiros globalizadores. Admirando-os, recriminando-os aqui e ali, fatalmente, ingritavelmente, mas reconhecendo esse papel extraordinário que foi aquele que Portugal desempenhou a partir do século XVI, do século XVI, no sentido de desengravar o mundo, uma expressão de Fernand Brodell, muito feliz, desengravar o mundo. Ou de descompartimentar o que foi do Pierre León em dois anos 70, antes de todas estas crises identitárias em que andamos agora, o pensamento da escola francesa, que era a mais forte aqui e tinha mais informação, antes de usar bolsacções, de tomar em conta das universidades à escala global, era o pensamento francês que impunia, o pensamento francês que não tinha, quando não estava contaminado, pelos traumas dos norte-americanos, de que nós andamos agora a apagar aqui os adversários dos norte-americanos, que não tem nada a ver com essas histórias, são histórias completamente diferentes, mas as pessoas acham que é tira igual. E, portanto, a inspiração foi, quando nós estávamos aqui muito mais influenciados pela academia francesa, e a academia francesa era livre, ao contrário do que é hoje, depois já começou a falar em francesa em França, quase, portanto, o problema mais grave, estrangeiros têm que falar em inglês, eu tive um diretor de uma escola, de uma universidade, um pequeno contato, com que eu trabalhei durante três anos, que sabia que eu falava francês por um momento, e assim que me virmos à farinha das comunica, é uma coisa que vai ser inacreditável. Isto só para dizer, portanto, que o… que esses autores franceses na altura insistiam muito de que, de facto, o arranho da mundialização era o momento em que começaram os descobrimentos. É indiscutível, portanto, para eles, para o Fernando Bordela, para o Pedro Leão, para essa gente, que é a gente dos anal, uma gente de muito respeito, ainda hoje, e hoje… de que hoje é que os situais falam com respeito, mas dizem que com um desconhecimento absoluto, porque não praticam os anal, preferem imaginar, em vez de fazer investigação à série, a verdade é que havia essa percepção neste sentido. Portanto, a globalização foi desencadeada, e este dia a documentação não dá qualquer, não dá qualquer, não deixa mais a música, e quem usar, quem olhar para a documentação com honestidade intelectual, encontrará, não há nada, antes das relações portuguesas, o mundo está separado e não há nada que o una, ou quem é que está, há um globalizador do mundo nessa altura, do mundo, há um grande globalizador, que são os muçulmanos, é o Islã. Não é um Estado Islâmico em particular, mas é a civilização e a religião islâmica que estão a progredir. Mas o que é? Qual é a diferença? O Islã iniciou-se no centro do velho mundo, na Arábia, portanto, em Caxaca, à vista da Europa e entre África e Ásia. E, portanto, e com um sucesso militar extraordinário, e com um sucesso mercantil igualmente extraordinário, e um sucesso religioso que foi atrás, o Islã é o grande globalizador, é a maior religião da Euro-Afro-Oásita, do mundo, do velho mundo, nas vésperas dos descobrimentos, a religião com mais prosélitos e a que está em movimento expansionista em todas as direções, é o Islã, não é o cristianismo. Mas, precisamente porque está no centro, não precisa inventar. Está no centro, faz isso por terra, e faz isso através do oceano, e fica um oceano relativamente fácil de navegar desde o tempo dos romanos. E, portanto, o Islã nunca olhou nem para o Pacífico, ainda estava muito longe, mesmo quando chegou à Indonésia, e nunca sinto sobre o Atlântico, como nenhuma potência do velho mundo sinto sobre o Atlântico. O Atlântico mete medo, porque o Atlântico é difícil, porque o Atlântico não tinha levado nada, não sabia de nada. O Atlântico, só os europeus é que começaram a navegar, o que é bom não esquecer que nem as civilizações americanas, tirando a ocupação das caraídas, nem as civilizações africanas, sobretudo da margem do Atlântico e ainda mais, desenvolveram qualquer civilização marítima, qualquer comércio marítimo, mesmo ao longo da costa, mesmo só dentro da sua costa, com um sistema de cabotagem, como os europeus criaram, os africanos e os americanos não criaram. Portanto, o oceano Atlântico era um vazio, como enxanear o navio, se juntasse a sua costa, e depois tiveram-se dos vítimos com um avanço até à Islândia, até às Ias-Faroé, com um momento com um Eferro na Dura-Helândia e na América do Norte, que não vinda e que há um rumo. E, portanto, os muçulmanos não tinham estímulo nenhum para se forem tentar navegar no Atlântico e não precisavam do Atlântico para nada. Os portugueses precisam porque a questão de nada está em perda e não custejam alto. Tem um potencial inventivo, social e um estímulo religioso e indiscutíveis, mas, é bom perceber, é apostar uma solução de debilidade, como diz o ditado, a necessidade de uma solução em género. E, portanto, uma das razões porque a globalização é desincariada pelos cristãos é porque não estavam por baixo, não estavam por cima. É aqueles que têm necessidade de encontrar uma alternativa porque, no jogo do velho mundo, estavam a perder. E eles estavam a perder muito. Estamos num momento em que os turcos-automanos estão a conquistar Constantinopla e a avançar pelos Balcãs e depois para até o Danúbio. Enfim, estamos num momento muito complicado em que se está a converter o sultão de Malata e, portanto, o Islão está a avançar pela Inso Índia, está a avançar pelo sul do Saara e, portanto, o Islão é a grande religião do velho mundo. E é isso que os europeus vão combater e, então, desencadecem este processo que é um processo de mobilização de que Portugal está por trás. Dito isto, eu gostava de refletir agora convosco sobre um outro tema, porque não é possível. Não é possível irmos a todas numa conferência que não pode durar muito mais tempo, mais uns 20 minutos. Eu só queria tocar em mais dois tópicos e depois rematar com uma pequena brincadeira. Mas que é muito sério. Globalização vista hoje. Uma das melhores maneiras é para olhar e vermos onde é que está a maioria dos portugueses. Esta memória é que é indiscutida. Esta memória tem que pagar as dólares para ver uma ruína que provavelmente nem sequer é dos portugueses. E os portugueses estão a ganhar dinheiro nas mais variadas partes do mundo. A memória dos portugueses dá dinheiro a canianos, a tanzanianos, a sul-africanos. Há gente do baralho que eu não sei dizer qual é que eles são. Aos humanitas, aos japoneses, aos chineses, aos maleios, aos indianos de não sei o que é um destino. Aos uruguaios, aos brasileiros, aos carverdianos. Então, foi fã. Há momentos de 5 países onde há momentos da UNESCO. Momentos da UNESCO, portanto, do património mundial da UNESCO, da origem portuguesa. E é bom não esquecer que se os momentos que estão espalhados pelo mundo, sendo de origem comunial, pode dizer que foram impostos. Chegaram lá, bateram e tal. A verdade é que, quando esses momentos são hoje classificados pela UNESCO como património mundial, não é porque os portugueses apareceram, não é porque os nossos funcionários mandaram um grupo de comandos a Paris e agora apontaram a Cristóvão à Secretaria da UNESCO. Agora, ou isto passa a ser, ou a gente está imitindo. Não, não fizeram nada disso. É porque os países independentes candidataram-se. porque acham que a solidariedade de origem colonial que seja, ou simplesmente globalizadora, é tão importante para eles hoje, no contexto dos seus países, é tão identitário para eles numa série de circunstâncias, que o querem guardar, preservar e querem ser reconhecidos por isso junto da comunidade internacional. Muito interessante. Fala-se muito nesta coisa, que em Portugal é um disparate, da resolução de coisas aos outros. As pessoas esquecem-se, mas é bem-tempeada porque há uma notícia que tem parecido por aí, sempre discreta, que há muita gente que não interessa. Qual é o grande pedido que a Namíbia faz? Bastante. Foi a Namíbia, foi derrubada pelos alemães e defesa com a nações. Mas a primeira coisa que a Namíbia pediu, e que os alemães estão voltando, curiosamente, a dar, em Berlim, é o padrão de biocão. E, portanto, temos a Namíbia, um Estado africano, que quer que a Alemanha devolva a coluna de pedra que os portugueses lá deixaram em 1484 ou 1486. Porque, para eles, é o primeiro sinal da entrada daquele território para todos os efeitos na história. Na história como nós a concebemos, como a história descrita, a verdade é que querem para eles. E, portanto, isto é importante como é que as quantidades estátuas. Como os paulopos foram retiradas em 1975, naturalmente, e que muitas delas foram repostas. Porque quando são repostas, já não são estátuas coloniazes, embora não conhecesse as lazaretas. São estátuas identitárias. que estão lá, não porque foram repostas com os portugueses ou para lembrar os portugueses em si, mas para lembrar a história daquele território. Que é uma história que, fatalmente, tem um momento em que está ligada à história de Portugal. E, portanto, isto existe por toda a África. Eu já vi este dia de Moçambique, vi isto em várias cidades de Cabo Verdeanhas. Neste fim de semana, o nosso Primeiro-Ministro esteve num ideu para participar, nesse momento, de reinauguração, de reinstalação, de um museu no Mindeu, que está instalado numa réplica da Torre Belém, construída em 1900 e poucos, na primeira década do século XX, e que é preservada pelos Cabo Verdeanos como um momento nacional hoje. É uma réplica da Torre Belém. Quem para a Torre Belém também já caminou ao seu lugar no Japão. Feita para as reações atuais. Portanto, é importante perceber que, enquanto aqui se querem tentar as tátuas abaixo, os outros levantam-lhes. E cobram para que as pessoas não vê-las. É importante isto dizer. E, portanto, que boa parte do que aqui se diz, insisto, uma minoria barriante e que tem acesso às ONU, mas que não é mais do que isso, e que é profundamente ignorante até vários casos, é o problema daqui. Aqui dizem, ah isto é foda-me ver estas coisas, e os outros não se põem-nas lá outra vez, e promovem-nas, e chamam e querem e usam aquilo como turismo, e como em um momento identitário. Eu não me esqueço, eu já vi em Cabo Verde, na cidade velha, uma banda do exército a tocar a soldado da Sarebra ao pé do Pelourinho. E isso para eles não há dúvida nenhuma, isso para eles não há dúvida nenhuma. Por outros lados é que há e impingem-se coisas que não têm a ver com a realidade. A realidade não é aquilo que se diz aqui, aqui pode ser, porque aqui está tudo um bocado, e sobretudo aqui há uma grande influência dos Estados Unidos da América, mas não é o que se passa nos sítios como vos dito, nos sítios não é assim. Os dítios de Portugal é ainda hoje usado como aliciamento para a promoção do turismo. E aquilo que é o legado português, muitas vezes restaurado no Pará, está uma fortaleza extraordinária feita no terceiro quartal do século XVI, que foi restaurada, quando foi começada a ser mexida, estava quase desfeita. E isso é muito mais fácil. Ao Sultana do Pará, põe lá um bulldozar que ninguém percebia, se passa por cima da tuna e aquilo deixa-se ver tudo. Não, reconstruiu tudo com a ajuda primeiro de franceses e depois dinamarqueses, ao contrário, e reconstruiu tal e qual como está ela, muito parecida com outras como a de Ceuta, com o resto da Normus, portanto tem a ver com um padrão, tem a ver com um modelo arquitetónico que os portugueses trouxeram várias partes do mundo, afinal ganhavam João do Ceuta e ganhavam Sebastião. E portanto o Sultana do que fez foi, do lado, voltar a pô-la esplendorosa e depois acarretar-se com ele, acarretar aquele monumento reconstruído a património mundial. Aqui deitam-se estados abaixo. Lá reconstrói-se, repõe-se, promove-se. No Japão já há mulheres que estivam em Cuchina, em Cuchina ou Sul, a coisa mais deliciosa é um parque infantil em que os corregos é o manual do trato. Até para os brinquedos das crianças. Portanto, é a ideia, e já há mulheres que nos falam, ah, os japoneses devem-nos olhar. Aprenda qualquer coisa, leia, que é melhor deputados e disparados. Leia, que é melhor deputados e disparados. Portanto, a maneira como o património deixado pelos portugueses foi recuperado e é identitário para os seus países, é uma das melhores formas de percebermos exatamente esta dimensão da população, porque está espalhado por todo o mundo. Está espalhado por todo o mundo e, insisto, a estátua do Vasco de Granatália em Moçambique não é uma estátua portuguesa, é uma estátua moçambique, que testemunha como os portugueses fazem parte da identidade passada e presente daquele espaço. Não é colonial, está lá, foi reposta. Já vão dizer, ah, isso é por causa da chuva, mas quem insiste tem que ser muito racista. É por causa da chuva porque era uma coisa mágica. Quem insiste tem que ser muito racista, mas enfim, isso já não é um problema. Para lá, o património é língua. A língua que foi visto, que eu fui falar em Cabo Verde na semana passada. A língua é um aspecto extraordinário desta global, deste Portugal global, porque, como foi bem chamada a atenção para o Dr. Roberto Castro há uns tempos, é a língua mais falada do Hemisfério Sul. Portanto, isto é isto presente. É uma das raras línguas que é falada naturalmente em todos os continentes. O conceito do Timor é oceania, e que em Timor se fala naturalmente português, porque também, enfim, na missa sim, mas fora da missa não há assim muito. Mas andamos neste estado de Dili, apesar de quando encontrei miúdos, encontrei, por acaso, sim, eu fiz uma conferência. Uma das conferências mais inesquecíveis que eu fiz para miúdos foi na Escola Portuguesa de Dili, mas aí, pronto, é natural para falar simplesmente português comigo. Mas enfim, o computador falhou, e eu ia fazer uma conferência com o Mapas, e eu falei-lhes dos mapas, e os meninos reagiram de maneira extraordinária. Foi muito inesquecível. Mas depois estive na Universidade de Dili também a fazer duas ou três aulas, e falei em português sem qualquer problema, as pessoas percebiam. A língua portuguesa tem várias características extraordinárias. Eu neste livro que agora publiquei, defendo que é o elemento essencial da nossa identidade, para começar, porque eu estou convencido que é na língua que se forja a nação portuguesa. Porquê? Porque em 1257, quando se celebra o tratado alcanismo que ainda está em vigor, com pequenos problemas, mas ainda está em vigor, todos os falantes de português estavam dentro da fronteira e só estavam falantes de português. E fora da fronteira não havia nenhum falante de português. É claro que a gente fala do francês e isso se há a França, mas os belgas também falam francês, os russinburgueses falam francês, os suíces também falam francês. Eu penso na Alemanha, e não a mãe penso na Alemanha, mas os suíces falam alemão, os russinburgueses russin também falam alemão, os austríacos falam alemão, o Liechtenstein fala alemão, não é uma língua de um país. Esta ideia de que Portugal não é um Estado de nação, foi um Estado de Inglês, que é uma coisa excepcional, na corte inglesa falava-se a autor falava-se francês. Portanto, esta questão de que um Estado, me pôs um Estado que ainda mais tem uma fronteira duradoura, que resiste ao inimigo ou ao friozinho, e mais, uma fronteira, que é outra coisa muito importante, uma fronteira em que a Espanha, com o primeiro Castelo, nunca disseram que o Algarve é nosso, se desistiram ao fim de 13 anos, ou o Bragança é nosso. É que a fronteira portuguesa é indiscutida, não há, não tem, não tem como escolher, o caso ali imenso é uma exceção, e a exceção não confirma a regra, mas a Espanha nunca reclamou um pedaço da fronteira portuguesa. Os portugueses é que sempre sonharam com a Galiza e com a conservadora espanhola, e com alguma razão, mas isso são contas do Rosário que não são os dois. E portanto, esta ideia de que todos os super-sacredores do rei de Portugal falam todos portugueses, e acontece que ao longo do século XIV a monarquia portuguesa distingue-se numa coisa que não é comum a toda a Europa da mesma maneira, que é na criação, na criação não, mas na reunião regular das cortes, coisa que não encontro na monarquia inglesa, por exemplo, nem na francesa. A reunião regular das cortes, que no século XIV, que são mais de uma boa parte de vezes, significa que a cada momento que há uma grande corte, os representantes dos conselhos principais do país acorrem ao local das cortes, onde se encontram uns com os outros, e entendem-se com os outros, ao contrário das outras monarquias, que têm grandes concílios, em que metade das pessoas não se entendem com os outros, porque são nações diferentes e de línguas diferentes. Aqui entendem-se todos com os outros. E nas cortes, além dos municípios trazerem as suas reclamações locais, na maior parte das vezes, são apresentados os chamados capítulos do povo. Os capítulos do povo exigem que os representantes de Lisboa, do Porto, Coimbra, de Leiria e de outras cidades se tenham entendido previamente, tenham conversado previamente, que tenham trocado impressões sobre as suas necessidades e sobre o seu país. E é esta consciência nacional que se desenvolve ao longo do século XIV que nos leva à reação muito fora daquilo que se ia previsível naquele tempo, de 1383, da crise de 1383, que, em condições normais, teria sido uma passeata para o Bé de Castelo. O que aconteceu no resto da Europa é que era uma passeata e que as pessoas se acomodavam. Mas aqui em Portugal já há uma consciência tal da unidade através da língua e da exclusividade através da língua que o povo já reage em massa e leva a que acabe por triunfar uma causa portuguesa. A língua portuguesa tem pouso tempo para se afirmar e depois aí já era uma nação, não vou discutir agora que esta é uma nação, mas o que vamos a conviver a Pé depois. Quando chegamos em 1822, repete-se, a América este momento das incovidências, da viragem do século XVIII e do primeiro quartel do século XIX, é verdade que a Espanha também não tinha uma única visibilidade, porque o Brasil, nós hoje fomos sempre do Brasil, desde 15 anos falamos do Brasil, mas nunca houve o Brasil até 1822. O Maranhão relacionava-se diretamente com Lisboa e o Pará, sem ir ao Rio de Janeiro, eram circunscrições separadas. O Governo-Geral do Brasil, em 1859, tem a ver com o pouquíssimo território brasileiro que já está dominado pelos portugueses. Mas logo no princípio do século XVII é criado o vice-reinado, depois do Governo, ou o Estado do Maranhão, que durante uma parte ali foi autónomo do Estado do Brasil. A América portuguesa não era o Brasil, a América portuguesa era um conjunto de coisas, mas que, muito curiosamente, desde o princípio aqui se fala sempre do Brasil. Quando se fala do Brasil, vocês vão dizer que o padre António Vieira morreu no Brasil, não morreu nada, morreu no Pará, não era o Brasil. Mas na nossa cabeça é ele, desde o Pedro Almas Cabral, na nossa e na deles brasileiras em geral, apesar de que hoje em dia, pelo menos, na memória coletiva, não é? Mas isto para dizer que, enquanto que a América espanhola já estava fragmentada, ainda se pulverizou com as independências, há muito mais Estados independentes do que eram vice-reinados espanhóis, os territórios da América portuguesa, em vez de se, no mínimo, respeitarem aquilo que era a divisão administrativa portuguesa. Ou, também se, ou seja, os galuxos não têm nada a ver com os mortos de Timos, sejamos claros. Um baiano tem muito pouco a ver com um paulista. Num conto já, são diferenças fortes que, hoje em dia, estão subsumidas em 200 anos de história comum, mais os 300 anos da presença portuguesa, mas que, em 1822, poderiam ter sido determinados para que as pessoas do que é o lugar do Sul se assinem, mas que não têm nada a ver com os tipos de Manaus, não têm nada a ver. Pouco também. E, portanto, não queremos estar no mesmo Estado. Mas houve uma maneira, portanto, do Brasil, que voltamos a ter, temos na América através do fenómeno do Estado de Língua. Uma multiplicidade espanhola e só um Estado brasileiro. E isso faz com que o Brasil, a partir daí, mais... Isso é alimentado ainda por outra coisa muito interessante, que é a forma como, até quase ao final do século XIX, a imigração europeia vai continuar a alimentar o crescimento do Brasil é só portuguesa. E é só mesmo no final do século XIX que então os espanhóis e os italianos, depois os japoneses, vão chegar em massa ao Brasil no século XVIII, por uma vista da formação da identidade. A identidade é pequenamente filosófica. Como é uma língua espalhada pelo mundo, o mesmo acontece agora em África. Duas coisas em África. É ótimo em Cabo Verde. Em Cabo Verde eu sei que o crioujo é língua nacional e que a educação na primária é bilíngua. Mas tudo o que é oficial e tudo o que é programas de rádio e tudo o que é programas de televisão só se fala em português. Portanto, a língua, a língua-mãe dos Cabo Verdeanos... Portanto, a língua portuguesa é uma dupla identidade, mas em que o português continua a ser muito claramente desenvolvido com uma língua. O cimento de Angola, de Moçambique ou da Guiné, que é o que é a questão fundamental. Uma coisa é eu andar em casa a falar uma língua, mas depois quando eu ouço rádio, quando eu vejo a publicidade dos cartazes, na minha cidade da praia, porque eu dei muito pela cidade da praia nesta semana, vi dois cartazes em crioulo. Dois autodórios em crioulo e tudo o resto em português. E, portanto, a língua é uma língua que um. E se olharmos para o que é em Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, às vezes a brincar em Maputo, porque eu tenho uma colega minha da Unesco, e disse agora vocês se disseram na língua portuguesa. Isto era uma guerra civil e partíamos todos. O cimento de Angola, de Moçambique ou da Guiné, é a língua portuguesa. Porque são povos diferentes. Quer dizer, eu espero que daqui a uma ou duas ou três gerações, provavelmente já não seja a língua portuguesa. Nunca será dispensável por uma razão muito simples. Qual das línguas indígenas é que vai ser a oficial? É uma coisa que nem ia hoje. Eu índio e teve mais hipóteses. E, portanto, o português é crucial para a unidade, e para o forjar de nações daquilo que são etnias diferentes agregadas para o mapa colonial. E foi, então, a língua portuguesa continua a ser crucial. Como foi crucial? Na maneira como todos eles se entenderam, mesmo no tempo da guerra, com movimentos de libertação que estavam... O momento em que nós vemos, por exemplo, aquele sábado encontro em 1970, dos representantes do P.I.G.C., do MPLA e da Freolim, culpado para o sexto, é o momento da língua portuguesa. Mais interessante ainda... Apesar de tudo, como é claro e evidente, a história não dá-nos dúvidas, em 1974 o exército português tinha a mola controlada e permitia que em Moçambique, desde 1970, se tivesse construído a maior bagagem do mundo sem segura de tentados. O exército português também tinha a situação controlada. Mais, ao ponto que os capitalistas mundiais acessaram que não podiam investir dinheiro numa bagagem de teatro de guerra. Também sabemos, também sabemos, que aí em Moçambique a percentagem de soldados africanos do exército português era de 53%, e que em Moçambique era de 42%. E, portanto, o próprio exército, como desde os tempos do século XVI, o exército colonial e imperial é um exército mestiçado. E é um exército composto por um grande número, às vezes militares, como é o caso de Moçambique, de indígenas, nativos, não europeus. Onde é que a base é diferente de onde se perdeu a guerra? Foi na Guiné. Na Guiné só havia 20% de soldados africanos no exército português. E na Guiné é o contingente mais pequeno. Portanto, isso significa, em número absoluto, significa um quinto ou um sexto dos que foram reportados em Moçambique, ou menos ainda. E há outra coisa muito interessante. Como sabemos que em Moçambique havia vários momentos de invitação, que também se... Isso é triste dizer de si. Isso ajudou também que os portugueses estivessem em situação igual completamente controlada e em Moçambique praticamente controlado. E a guerra perdida na Guiné. Era uma questão de tempo. Temos que ser honestos. Uma questão de tempo. Aí, o que é o país onde havia mais etnias? Mas onde a língua portuguesa, a primeira vez em Moçambique Cabral, que é campo portuguesa e não é guinense, faz a unidade. A unidade que dá a vitória ao PMGC na guerra da Guiné, é a língua portuguesa. E é o facto de ele não ser nem fula, nem mandinga, nem jalofo, mas ser um campo portuguesa. E ser pela língua portuguesa. Como quero calcular, o meu cartão não seria àqueles crioujos todos, ou às línguas daqueles povos todos. A comunicação entre os chefes e todos os outros é em português. E, portanto, a língua portuguesa até está na força da independência, por exemplo, num caso muito claro. Até da vitória do PMGC e, nos outros casos, de maneira como no pós-independência é um elemento entregador. Isto à escala global. E, portanto, este é outro. Mas o mais interessante é outra coisa que volta às minhas experiências. Além daquela, eu tenho outra muito dividida, que é começar do México em 2018, quando foi da Feira do Guadalajara, que me fui convidado para lá e falar. Pelo caminho, sou amigo pessoal do então embaixador do México. E, portanto, Fili, olha, Jorge, vou aí, queres também que faça alguma coisa aí no México? Vem cá. Ficas em casa e depois o vais aqui. Há aqui uma Feira de Portugal, uma Feira de Portugal durante o mês, mas cá façam a conferência. Assim foi. Mas eu fui mais cedo, então, na profiada conferência, antes de eu fazer a minha música. Música num dia numa Feira de Portugal. O que é que estavam a cantar? César e Évora e Música Amulana. Que é uma coisa muito interessante. Que é, aos olhos do mundo, o que há hoje é a CPOP. A ser a própria entidade. Isto não é pós-comunilismo no sentido de dizer que o mundo acha que há um império português. Não. O que o mundo acha é que há uma comunidade de uma portuguesa. E, portanto, quando se fala de Portugal, falar-se também de Sarev, ou falar-se de Água Lusa, ou falar-se de Pepe Tela, é a mesma coisa. Felizmente temos prémios comuns. O que é que o mundo acha que há muito? Porque só ainda o Guiné em São Comense é que não ganharam. Já há mais que o Nambuano, já há mais que o Cabo Ferdeano, já há mais que o Saraghenno, vários brasileiros, vários portugueses. Uma coisa equilibrada, uma coisa que passa por todos, porque todos pertencem, e todos se revêm em estar nesta comunidade. mas é uma comunidade de solidariedade e que funcione e que funcione na ONU também. É aquilo que eu volto voltando a um canhãozinho que funciona também na ONU de uma maneira exemplar até hoje, realmente, por mais que haja aqui até algumas perturbações e crispações que fazem parte das relações familiares na ONU. A verdade é que quando chega a ONU o Bloco Cplp é um Bloco não só unido, como que consegue cada uma das partes ir buscar a rota para a causa comum de um eus. E isso, insisto, eu dou o exemplo, o que ultimamente é saudade. É um elemento global também, que espalhou, é um elemento da nossa cultura indiscutível. No meu livro, para falar de saudade, usei um quadro de um brasileiro, um quadro admirável no Pinal Quanteca de São Paulo, um quadro de 1989, chamado Saudade, que é uma mulher que não lê de uma carta. Mas foi um pintor brasileiro que o pintor, eu acho que é uma pintura admirável, que tem que a saudade estar transmitida na imagem, na perfeição. A Água Lúcia, no seu Banco Tropical, que é um romance, acho, também extraordinário, põe lá um taxista, um personagem de belazer, esta gente, os outros todos ninguém percebe o que é que é saudade, porque saudade é uma coisa só da nossa língua. E da nossa língua, é a Água Lúcia que o diz, desta maneira, falando todos os falantes de espanhol ou de inglês, portanto, é uma coisa nossa, todos nós desta comunidade. Isso, isso. E eu creio que todos nós portugueses reconheceremos que a maneira mais fácil de falar de saudade é evocar-se a Canção de Sá e Évora, cujo título não é saudade, é saudade em criouro. Portanto, tudo isto, tudo isto é uma amálgama de solidariedade dentro da globalização e que faz da comunidade de língua portuguesa, de facto, uma força, uma força mundial, que só todos nós, portugueses, brasileiros, cada um diante, só não te lezemos mais se formos todos, eu acho que são todos os Estados, só uma nota, é, eu pensei que o discurso dos Estados africanos não tem nada a ver com o que se diz aqui. Eu lembro outra coisa que foi uma das melhores surpresas quando fiz o livro, apanhei para a minha casa, porque não é porque tive sorte, mas eu não apanhei porque a minha casa era porque a minha casa era só 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 porque, mas, pelo menos, tive sorte. A fortaleza de São Miguel é a primeira fortaleza que os portugueses construíram em Goiás nos anos 30 do século XVII. O melhor símbolo do colonialismo é difícil, não é? Além disso, antes do 25 de Abril, porque lá estavam, não se vê a ideia, eram dos militares, mas foi revestida nos anos 30 do século XX com painéis de inspiração comunialista, de estilo comunialista, com o batismo da rainha Zinga, com a restauração da bola contra os holandeses, e com isso, com hipopó, e com fauna, com fauna, com fauna, com fauna africana, como se fosse preciso ir em Goiás para as pessoas verem, mas com a girafa, com o hipopótamo, com o elefante, aquelas coisas típicas do europeu deslumbrado como mundo africano. em 2009, os generais angolanos transformaram-se, essa fortaleza, no museu militar. O museu militar não tem a ver com azulejos. O museu militar e... A verdade é que a primeira coisa que fizeram é olharam para as paredes e viram algumas coisas. Essas coisas já não eram azulejos por restaurar. Eram umas coisas. Mas tinham fotografias. E então, a primeira coisa que os generais angolanos, em 2009, fizeram, foi procurar em Portugal, e engajaram uma empresa, com quem eu já falei, em Turquia, em Portugal, que lhes refiz, os azulejos estavam como eram. Não os restauraram nem o número, mas paravam. Estavam tudo no chão. Estavam só os senhores perdidos. Os generais angolanos fazem o museu militar, em que o museu militar, a decoração é a decoração com azulejos salazaristas. Que não são salazaristas para eles. Na nossa cabeça é que são. É a estreia daquele edifício. E, portanto, insiste, enquanto aqui se atirem os tapas abaixo e se pincham não sei o quê, porque lá refaz-se. Refaz-se! Eu tive também a Igreja de Rosário na cidade velha. A mesma coisa, sabe, velha, a Igreja de Rosário tinha azulejos do século XVII. Azuis e amarelos. Nos anos 50 do século XX, já indo ao Estado português, quis restaurar a Igreja e mudou para lá e fizeram, se acabem, fizeram azulejos iguais, mudaram para lá, nunca os posseram. E então agora o Estado de Cabo Verdeano, o restauroufo, eu tinha lá estado em Janeiro de 2020, e era para ir à inauguração, depois depois, em Junho de 2020, mas estava fechada em casa, como todos nós. Já não me podia, mas eles inauguraram na mesma, e agora estive lá. E a mais também é que os azulejos que estão naquelas paredes são azulejos do século XVII, do século XX do tempo, do tempo do Estado de Novo, e agora há dois anos atrás. Todos mostramos, todos mostramos. Não sei quais são os séculos XVII, mas por isso é capaz de se ver. Por vontade do governo de Cabo Verdeano. Isto é que é, isto é que é, a maneira como há um Portugal global, há de ser urgente a localização. E a globalidade determinária ao futebol também. Não podia deixar de falar disso porque, eu faz os oito dias, ou faz a manhã hoje, tive um almoço deslumbrante com um amigo meu cá perdiando, que é um dos menos do governo. Quando o conheci há cinco anos, eu era o ministro dos Esportes, e agora é o ministro das Infraestruturas, da Habitação Grande. É mais benficista do que. Vê os jogos, depois eu fui para o campo a ver os jogos também. Já vi o Benfica Sporting na casa do Benfica da Praia. Quando estive no dia, em 2018, no dia em que o Benfica aqui perdeu o Penta para o Futebol Clube do Porto, num jogo de Estar da Luz, eu estava na Ilha do Fogo, e daí eu volto à Ilha durante o dia, e depois fui ver o jogo, porque não devia ter ido, mas pronto, fui ver o jogo. Fui ver o jogo para o hotel onde eu estava, e eu vi em toda a Ilha a preparar-se para o jogo. No meio do Atlântico, uma coisinha que é um cone de um vulcão, e naquele cone de um vulcão, no meio do Atlântico, todas as pessoas com camisolas e branhas, com camisolas vermelhas e com grandes cervejas, preparam-se para o Luz Colóquia para ser em Lisboa. E o futebol, eu também já falei do futebol em Português, com os meus ali em Moçambique. E, portanto, é outro dos factores de globalização. E, diga-se o sério, por acaso, eu não pensei que é só em Portugal, eu conheci o Vendaz Ibarco, estava no meio daquelas ruas muito estreitas, e de repente começam a ouvir uns grits, de necessitação, e depois eu vi o gol, e então chegam de Dzemboquei numa praça pequenina e estavam todos a ver o campeonato da Inglaterra. E também todos queriam fechar os seus. Mas a paixão do futebol português, que existe nos países de língua portuguesa africanos, é um fenome também extraordinário, extraordinário, e que ajuda a perceber todos estes fenomes de globalização. E, portanto, há de facto um conjunto de elementos. Eu, se calhar, vejo um bocadinho a ideia de Portugal da gente da globalização, mas é que há um fenómeno, eu não quis aqui falar tanto dos descobrimentos em si, porque isto é um clássico, mas de trazer-vos esta outra dimensão que é, além de Portugal ter sido na história, uma gente da globalização, porque como eu insisto, faz com que hoje se possa pagar 10 dólares para ver uma coisa qualquer, porque talvez todos os portugueses, mas os portugueses é que são credíveis para fazer ganhar dinheiro. Não, 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 não. A verdade é que, olhando para aquilo que é a globalidade portuguesa no mundo, ela assenta em elementos muito fortes de solidariedade, que são factuais, e que são profundamente estimulados pelos líderes e pelas comunidades lá. Aqui é outra história. Muito obrigado.